Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e nesse vídeo pessoal vou mostrar para vocês aí como conseguir Robux de graça, tá? É de graça mesmo, então vocês seguem o procedimento que eu vou mostrar aqui, tá? E vocês podem conseguir Robux aí na conta de vocês, então primeiro vocês vão acessar essa página aqui ó, vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? É uma página que está falando um pouco mais sobre a ferramenta que vocês vão utilizar, tá? Que é a GameHag. Aí o que vocês vão fazer? Aqui tem informações da ferramenta, se vocês quiserem ler, vocês leem, se não, não, tá? Mas aqui ele tem o link de cadastro, que está aqui ó, vocês rodam um pouquinho mais para baixo aí, vocês vão encontrar o lugar que está escrito ó, para se cadastrar, clique aqui. Aí vocês vão clicar aqui, aí vocês vão ser redirecionados para a página do sistema, aí vocês vão ter que fazer o cadastro, beleza? Então esta é a página, tá? Como vocês podem ver aí ó, reparem que aqui eu tenho a opção registro, é aqui que vocês vão clicar, beleza? Então vamos lá, vamos clicar aqui em registro, tá? Cliquei aqui, acabei de clicar, vamos esperar carregar. Aí vocês, aqui iniciar sessão, tem iniciar sessão aqui e tem registro, vocês clicam aqui em registro para vocês registrarem, tá pessoal? É, vocês podem registrar com o Facebook, tá pessoal? Tá aqui ó, que é o procedimento mais fácil, mas se vocês quiserem, não quiser registrar com o Facebook e quiserem registrar com o e-mail, também pode fazer. Aqui vocês vão colocar o endereço de e-mail de vocês, lembrando que o endereço de e-mail tem que ser um endereço válido, tá? Porque ele vai pedir para vocês confirmarem, ou seja, vocês vão ter que entrar no e-mail de vocês e confirmarem no link que eles vão mandar. Aí vocês clicam no link para confirmar. Aqui você vai escrever o nome de usuário, tá? Escolha aí o nome de usuário que você, ou o nick que você quiser, que você, de sua preferência. E aqui vocês vão criar uma senha, tá? Lembrando que você tem que colocar essas informações em um pedacinho de papel aí para vocês não esquecerem, tá pessoal? Que vocês vão precisar entrar futuramente. Então é bom vocês memorizar bem, tá? Caso vocês, é... Para vocês não esquecerem, é bom vocês anotarem aí no papelzinho, ou no aplicativo de celular mesmo de anotação e tal. É o que vocês vão fazer, vocês vão clicar em criar conta depois de colocar as informações aqui. Como eu já tenho conta aqui na GameHag, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em entrar porque eu não vou criar meu cadastro de novo, já que eu já tenho conta, beleza? Então eu já fiz o meu cadastro, eu vou colocar aqui para entrar com o Facebook, tá? Que é mais fácil do que ficar digitando senha e tal. Não gosto de ficar digitando senha. Eu já prefiro usar o meu Facebook para entrar aqui. Repare que aqui, ó, tem que iniciar a sessão com sucesso. Então eu já estou aqui dentro da plataforma já. Repare que apareceu minha foto aqui, inclusive minha foto no Facebook. Apareceu que os diamantes que eu tenho aqui, as pedrinhas que eu tenho aqui, tá? Então aqui eu estou no site, tá pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou baixar o aplicativo, porque pelo aplicativo é mais fácil da gente mexer no sistema. Então deixa eu ver aqui onde é que ele indica que eu baixo o aplicativo. Está aqui, ó. Na página principal aqui, ó. Deixa eu ver se vocês clicou aqui no desenho, no lugar que está escrito GameHag aqui em cima. Ele vai para a página inicial aqui. Vai para a Roma, tá? Aí vocês descem um pouquinho mais abaixo aqui, pessoal. Olha só. Aí tem a opção aqui, ó. Estou descendo, estou descendo. Download on Android, tá? Então vamos clicar aqui para a gente baixar o app. Tá? Lembrando também que eu não vou baixar. Eu só estou fazendo isso para mostrar para vocês. Eu não vou baixar porque eu já tenho instalado aqui no meu celular, tá? Inclusive aqui está Open, que é abrir, né? Open é abrir. Se não tivesse instalado, ele ia aparecer a opção Install, Instalar. Tá? Então vou clicar aqui em Open, tá? Vou clicar em Open e ele vai... Se ele não pedir para eu digitar a senha de novo, ele já vai entrar. Ah, não. Ele pediu para eu digitar a senha de novo porque eu entrei pelo navegador Google Chrome. E aqui eu vou entrar pelo app. Tá? Então vou clicar aqui em Iniciar Sessão. Por quê? Iniciar Sessão porque eu já criei uma conta. Então vocês não precisam criar outra conta de novo, tá? Eu vou iniciar aqui, pessoal, a minha sessão com o Facebook. Mas se eu fosse entrar com o e-mail, eu ia digitar o e-mail, tá? E a senha que eu criei agora há pouco, tá? Inclusive vocês não podem esquecer de ir lá no e-mail de vocês para confirmar. Senão vai dar problema, tá? Então cliquei, beleza? Tá? Vamos supor que eu fosse entrar por aqui. Aí eu vou clicar em Iniciar Sessão. Tá? Aqui embaixo, ó. A última opção aqui é Iniciar Sessão. Só que eu prefiro iniciar a sessão com o Facebook. É mais prático. Não precisa você ficar digitando sem. Aí ele pede permissão aqui, ó. Vou clicar em Continuar. Cliquei em Continuar. E se tudo estiver ok, acho que vai entrar agora. Vamos esperar um pouquinho. Aí, deu certo. Já estou também aqui no meu perfil. Se vocês clicarem, quer dizer, eu vou clicar aqui no avatarzinho aqui, ó. Reparem ali que ele já apareceu ali, ó. O meu usuário é Sonage, tá? E está aqui 296 pedras ganhas, tá? E aqui também aparecem as atividades dos meus amigos. Agora, beleza. Como é que funciona o esquema? Primeiro, vocês têm que ganhar pedras. E as pedras, vocês vão trocar por vale-presentes do Google Play. Deixa eu ver se eu encontro aqui os vales-presentes que eu vou mostrar para vocês, tá? Tem aqui as recompensas, rewards. Deixa eu ver aqui. Get more, comunidade. Então, eu vou clicar aqui em Rewards. Está aqui, ó. Primeira opção aqui. Do segundo conjunto de opções aqui, ó. Tem aqui Steam. Deixa eu ver se eu consigo filtrar aqui. Deixa eu ver aqui. Filter. Categoria. Não, tem que filtrar por categoria. Aqui tem Playstation, Game Recharge, Gift Cards, Game Gear. Vamos colocar aqui, ó. Gift Cards. Eu acho que vai aparecer aqui o Google Play. Vamos dar um OK aqui. Beleza. Confirmar. Google Play. Está aqui, ó. Esse daqui que a gente precisa, tá? Aqui ele está em dólares, pessoal. Mas você recebe em real também, tá? Deixa eu ver se tem a opção aqui. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou encontrar aqui, tá, pessoal? Vou dar uma pausa aqui. É isso aí, pessoal. Então, eu tenho o de 10 e tem o de 15. Cadê? Já sumiu o de 15 de novo. Eita. Ah, está aqui. O de 15 aqui, ó. O de 15 é 7.699 pedras que você tem que conseguir para trocar. E o de 10 são 5.399 pedras que você tem que conseguir para comprar. Beleza? Então, quando vocês tiverem as pedras, vocês vão clicar aqui, ó. E vão na opção trocar. Aqui não aparece a opção trocar para mim, porque eu ainda não tenho as pedras suficientes para trocar. Beleza? Aí, depois disso, você vai no Google Play. Tá? Aí, depois que você tiver as pedras, para você conseguir as pedras, pessoal, aguarda um minutinho aí no vídeo, que já vou falar para vocês como conseguir. Mas vamos supor que você já trocou. Você recebeu o código do Google Play. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar lá na Play Store. Entrou aqui na Play Store. Tá? Abriu aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesses três risquinhos aqui em cima. Tá? E vão na opção resgatar. Beleza? Cadê a minha opção resgatar aqui? Aqui, ó. A minha opção, como ela está em ingresso, ela vai aparecer Rediem. Aqui, ó. Cliquei na opção Rediem. Aí, ele vai pedir para pôr o código. Entendeu? Aí, o código que eles me fornecerem lá, quando eu for trocar, eu vou colocar aqui. Vou colocar aí o código, tá? Vamos supor aí que o código seja HJK. Lógico que não é isso, mas só vou fazer um exemplo aqui. Cliquei HJK aqui. Cliquei em Rediem. Rediem. Ele vai trocar para mim. Aí, quando trocar, eu posso fazer a compra lá, referente ao valor. Vamos supor que eu troquei de 10 dólares. Eu vou ter que... Eu consigo trocar por Robux até esse valor de 10 dólares. Depois, eu não consigo mais. Beleza? Então, eu vou voltar aqui, ó. Para mostrar para vocês agora como conseguir essas pedras para a gente trocar, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar... Vamos clicar aqui no espiãozinho para ele voltar para a tela inicial. Agora, vocês vão aqui, ó. A melhor opção... Tem várias opções, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês a melhor opção até agora para vocês ganharem as pedras. Então, vocês podem ganhar pedras aqui jogando jogos aqui, ó. Cumprindo tarefas dentro do jogo como Lords Mobile, por exemplo. Como aqui Game of Thrones, tá? Para vocês cumprirem as tarefas, vocês têm que... Vai pedir a tarefa que vocês têm que fazer, tá? Vai estar em inglês, mas você pode traduzir para o português para vocês entenderem melhor. Aí, quando você conseguir a tarefa, você vai dar um print screen na tela e manda para eles, tá? Eu não vou explicar aqui agora, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. O vídeo já está muito grande, já. Já está com quase 10 minutos de vídeo, então não tem como explicar para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande demais. Então, eu vou explicar só a melhor maneira aqui de você conseguir pedras. Então, tá. Você tem essa opção aqui, App Zone, tá? Que é essa opção que vocês estão vendo no meio da tela aí. Vocês vão clicar nela. É um novo recurso, tá? Inclusive, que a Gamehag colocou aqui para a gente ganhar pedras. Tá? Ele aparece aqui, ó. Vocês vão clicar aqui no Play, tá? Vai aparecer essa janelinha, essa pop-up aqui. Vão clicar no Play novamente e vai aparecer um anúncio. Se tudo estiver ok, vai aparecer um anúncio agora aqui. Vamos ver se vai aparecer. Não apareceu, mas vamos clicar de novo, tá? Porque às vezes não aparece mesmo. Repare que agora apareceu o anúncio, tá, pessoal? Aí, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que esperar. 30 segundos, Lau. Tá vendo? Segundos escorrendo lá em cima no topo da tela. Então, vocês têm que esperar aqueles segundos ali, ó. Beleza. Pronto. Agora é só fechar. Aí, toda vez que você fizer isso, Lau, apareceu uma mensagem. Parabéns, você ganhou Soul Gems. Essas pedrinhas, elas têm o nome de Soul Gems aqui na plataforma. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui no meu perfil para ver se aumentou. Repare que foi para 297. Eu estava com 296 pedras. Então, vamos de novo, só para a gente ter certeza. É para ir para 298. Vamos lá. Voltei aqui. Vamos assistir um outro anúncio. Tá? Vamos esperar aí os 30 segundos. Enquanto isso, eu vou dar um pause no vídeo. Enquanto roda a propaganda, beleza? Beleza. Acabou já o anúncio aqui. O que eu vou fazer agora? Vou clicar no X lá em cima, Lau. Que está lá em cima. Para sair agora. Eu estava com 297 lá. Já recebi a mensagem ali em cima. Apareceu. Eu estava com 297. Vamos ver se aumentou para 298. Vamos lá. Ó, 298. Aproveitando que eu estou aqui já, pessoal. Acho que eu vou ganhar mais duas. E para mim terá as 300. Vou dar um pause no vídeo. Então, já já eu volto. Deixa eu terá as 300 aqui. Pausei. Voltei, pessoal. E eu assisti mais dois anúncios. Vamos ver se eu já estou com 300. Vamos lá. Opa, volta. Volta, louco. Volta. 300. Ganhei. Beleza, pessoal. A GameHag eu já resgatei um Steam.